Olá, boa tarde meninas, mais uma terça-feira para uma programação e nós queremos agradecer o apoio de vocês, que eu sei que vocês estão aí do outro lado interagindo e hoje nós vamos ter uma programação bem diferente, esperamos que vocês gostem, porque nós sempre procuramos fazer o melhor para a nossa MCM e para dar início a nossa programação, eu quero convidar a Edna Adelaide para entregar esta programação ao nosso Deus. Oremos, Pai amado, Pai querido, na Tua presença Senhor, estamos neste momento, na tarde desse dia, dessa terça-feira que nós sempre consagramos a Ti, para os nossos trabalhos aqui da nossa igreja Batista do Meia, juntamente Senhor Deus, com a nossa Tua serva Vilma, que é a nossa líder, queremos apresentá-la também em Tuas mãos, pelo Seu carinho, pelo Seu cuidado com a nossa organização, Deus amado, queremos te agradecer pela vida do nosso pastor Fabrício, guarde o Seu Deus, dá a Ele o sustento que Ele precisa, a unção dobrada do Teu Espírito, Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome em toda a terra e neste momento nós queremos te agradecer, porque é privilégio Deus, estarmos aqui na Tua casa, nos preparando para mais uma programação, toma essa programação nas Tuas mãos, abençoa Senhor Deus, a irmã Priscila, que vai estar falando aos nossos corações, que seja a palavra vinda de Ti, direto do Teu coração, para os nossos corações e o coração também de todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde, muito obrigado pela vida da Marli, muito obrigado pelos nossos companheiros que estão aqui presentes nessa sala, Deus que Tu possa estar guardando cada um, dando a Tua direção, fica conosco, perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, prepara o nosso coração para receber aquilo que Tu colocaste no coração da Tua serva, para trazer pelos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te agradecemos hoje e sempre, amém. Amém, amém, boa tarde, minhas queridas irmãs, muito bom estar novamente com vocês, estava já com saudade, né, quanto tempo a gente não participa, não interage, mas olha, hoje vai ser um dia muito especial, eu não vim falar não, eu vim aqui participar como homem sim, numa programação da MCM, porque o assunto que nós traremos aqui é um assunto que não só as mulheres, mas os homens também precisam compreender, precisam estudar, precisam entender e lutar contra, que é justamente a violência doméstica, violência doméstica, violência familiar, uma coisa assim, uma situação que abrange um número gigantesco de lares hoje no nosso país, infelizmente. Então, para esse propósito, para essa palestra, nós convidamos a Priscila Gomes, Priscila desde já muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, quando eu convidei a Priscila, eu e a irmã Mariana, que vai falar daqui a pouquinho, no finalzinho, a Priscila prontamente atendeu, Priscila é advogada, também mestranda em direito, membro da primeira igreja batista de Irajá, do querido João Emílio, pastor João Emílio, leve um abraço, Priscila, para o querido pastor João Emílio, em nome da nossa igreja. E Priscila também é membro da Comissão da Mulher da ABA Rio de Janeiro. Então, eu quero, já antes de passar a palavra para Priscila, convidar a irmã Marli, que ore, colocando a vida da Priscila nas mãos do Senhor, e eu desejo que esse seja um encontro transformador, como todos os encontros com Deus são. Então, que seja um encontro transformador para você que está participando. Boa tarde, irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por este momento. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar, Senhor, a irmã Priscila, que irá, Senhor, falar, uma, que irá falar a palestra sobre mulheres, Senhor. Assunto, Senhor, que é muito importante, Senhor, em nossa vida particular e nas igrejas idem, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida dela, que ela possa falar, Senhor, o que Tu já propuseste no Seu coração. Muito obrigado a Deus pela vida dela. Muito obrigado a Deus pela vida de todos que nós aqui estamos, Senhor. que nós possamos aqui, Senhor, estar em espírito de oração, pedindo, Senhor, que Tu fales aos nossos corações, através da Sua serva. Abençoe, Senhor, toda a programação, Senhor. Abençoe o pastor Fabrício, que ele possa, Senhor, a cada dia estar envolvido, Senhor, na Sua obra. Não só ele, Senhor, como todos nós, porque nós somos Teus servos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos guarda, Senhor, em livre de todo o mal. É o que te peço, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Querida Priscila, a palavra está com você. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz e muito honrada por poder estar com vocês nesta tarde. Trago um abraço bem carinhoso do nosso pastor João Emílio, que é o pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Irajá. E hoje o bate-papo é algo muito especial, algo que envolve nós como mulheres, envolve os homens, envolve os filhos, envolve toda a família. E nós precisamos ter um olhar sobre esse assunto, não só um olhar jurídico, mas um olhar à luz da Bíblia. E vamos ver o que Jesus traz para nós sobre isso. Primeiro, o que ele traz para nós sobre a nossa vida? No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nós conhecemos a história de Jesus, sabemos que Jesus é o nosso Salvador, é o Cordeiro vivo que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou exatamente para nos trazer vida. Mas, além de vida, nos trazer uma vida em abundância. Mas acontece, irmãs, que na nossa vida, às vezes, alguma coisa vai roubando essa abundância que Jesus se propôs a nos dar. E uma dessas coisas é a violência doméstica. Porque quando a nossa família está adoentada, todo mundo sofre. Uma família que não é boa para todo mundo, acaba não sendo boa para ninguém. Claro que nos nossos lares, todos nós temos os nossos defeitos. Mas, quando a violência entra, ela rouba a paz, ela rouba a alegria, ela rouba a saúde emocional de toda a família. Por isso, é tão importante que a gente fale sobre esse assunto. E é legal a gente saber como que nasceu a Lei Maria da Penha. Uma lei que muita gente conhece, uma lei bem emblemática sobre violência doméstica. Esse ano, a Lei Maria da Penha completou 15 anos, debutou, mas ainda é um pouquinho desconhecida. E ela nasceu da luta de uma mulher. Uma mulher chamada Maria da Penha Fernandes. Ela sofreu 20 anos com as agressões do marido. E ela sofria em delegacia, ia ao judiciário, aquela situação não se resolvia. Até que Maria da Penha teve uma ideia. Se no meu país eu não consigo ajuda, eu vou procurar em algum órgão internacional. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu esse apoio através do SEGIL. E o que aconteceu com o nosso país, com o Brasil? O Brasil, na verdade, ele recebeu uma condenação. E a condenação foi exatamente elaborar uma lei que fosse protetiva para a mulher. Nascendo assim a Lei Maria da Penha. Então, foi uma lei que não veio de uma iniciativa parlamentar. Uma lei que veio da luta de uma mulher. Uma mulher que sofreu, mas que deu voz a tantas outras mulheres. E hoje nós temos essa lei tão protetiva. E ela traz para a gente o conceito de violência doméstica. Lá no artigo 5º da lei, fala que violência doméstica e familiar contra a mulher é tudo aquilo que lhe causa algum tipo de lesão. Lesão física, lesão psicológica, lesão patrimonial, lesão moral. Ou até mesmo uma lesão de cunho sexual. E aí a gente já começa a abrir a nossa mente. Porque nós entendemos que a violência contra a mulher é só a violência física. Quando a gente pensa assim, ah, fulana de tal, o marido agrediu. Pensamos o quê? Ah, ela está com o olho roxo. Está com o braço marcado. Está com uma perna quebrada. E não é só isso. Existem dores que têm sido silenciadas por mulheres. Dores silenciosas que não deixam marca nenhuma no corpo. Mas que vão adoecendo a alma. Que vão adoecendo o espírito. E eu vou trazer para vocês aqui, então, quais são esses tipos de violência doméstica? Como que a gente pode identificar? Bem, em primeiro lugar, nós temos a violência física. E a violência física, ela é a mais conhecida. Quando, de fato, o marido comete alguma agressão física contra aquela mulher. E aí, essa agressão física, ela pode ser manifestada através de um homicídio, de uma tentativa de homicídio, de uma lesão corporal. Seja ela uma lesão corporal dolosa, que é quando a gente diz que teve a intenção de machucar. E, através do feminicídio, que a gente tanto ouve falar no noticiário, a gente tanto ouve falar na televisão sobre isso. Então, essa é a violência física. Aquilo que traz algum dano ao corpo físico da mulher. Mas, não só essa. Nós temos um tipo de violência que ele é bem pouco conhecido e bem pouco falado, que é a violência sexual. Quando a gente pensa em violência sexual, pensamos naquele estupro ordinário que acontece em lugares escuros, na rua. Às vezes, um serial killer, alguma coisa. Sim, aquela mulher acaba sendo violentada. Mas, existem muitas mulheres que têm sofrido agressão sexual dentro dos seus lares. Quando que isso acontece, Priscila? Como assim? Isso acontece quando a mulher, naquele dia, não está com o desejo de manter relações sexuais e é forçada a fazê-lo. Ou, quando é forçada a ter algum ato que ela não gostaria contra a sua vontade. Então, tudo aquilo que acontece depois de a mulher dizer não, acaba sendo um abuso. É uma afronta contra o corpo da mulher, mas dentro da área sexual. Nós temos ainda a violência moral. E essa violência moral, ela praticamente acontece de três formas. Com a calúnia, com a injúria ou com a difamação. E a gente ouve muito isso, né? Fulano de tal me difamou, me caluniou. E é importante a gente entender a diferença disso, né? A calúnia acontece quando? Quando o agressor diz que aquela mulher cometeu algum crime. Ele fala, ela roubou o dinheiro da minha conta bancária. Ela roubou o meu carro. Ela sequestrou os meus filhos. Sem que a mulher tenha feito isso. Então, quando ela é acusada de algum crime, isso é uma violência contra a moral dela. É um crime de calúnia. A difamação e a injúria, elas são muito parecidas. Porque são ofensas à integridade da mulher, à sua integridade moral. Ela se sente ofendida. Ela sente a sua moral e o seu caráter ofendido. A diferença é que na difamação, ela acontece em público. Ele agride ela numa festa, falando mal dela para todo mundo. Num grupo de WhatsApp, de família, ele fala mal dela. Ou, às vezes, aquelas brincadeirinhas bem sem graça. Porque a brincadeira é boa quando todo mundo ri, né? Se um ri e o outro fica chateado, essa brincadeira não está legal. Pode ser uma agressão. E aí, ridiculariza, fala que ela não faz comida direito, ridiculariza o corpo, o cabelo, a maquiagem. Isso é difamação. Então, ele pode fazer isso em público, caracteriza difamação. Ou mesmo que ele faça isso dentro de casa, no privado. Só ele e a mulher. Mesmo assim, é um crime. É uma violência moral contra ela. Mas, nesse caso, como um tipo de injúria. Nós temos a violência patrimonial. E a patrimonial, ela acontece muito, sabe quando? Quando a mulher já não aguenta mais sofrer tantos outros tipos de violência. E ela fala assim, agora eu não consigo mais. Eu estou sofrendo muito, eu preciso ir embora. E acontece que o agressor pode quebrar notebook. Ou, num ataque de ciúme, de raiva, ele quebra o celular dela. Ele rasga a documentação. Rasga a certidão de nascimento dos filhos também. Tudo isso é violência patrimonial. Não só aquela ligada ao dinheiro, propriamente dito. Ao dinheiro em espécie. Eu ouvi um caso de uma professora que contou que o marido da mulher, ele foi quebrando todos os pares de sapato. Ele quebrava um dos pés. Então, ele não queria mais que aquela mulher saísse de casa. Ele não gostava que ela saísse com as amigas. Então, ele mandou um recado para ela. Foi quebrando cada um daqueles pares de sapato. É uma violência patrimonial. E é algo que dói na mulher, porque ela fica assustada, porque ela se sente coagida e porque ela gosta dos sapatos dela. Porque nós gostamos dos nossos bens. Então, esse também é um tipo de violência que pode acontecer dentro do lar, dentro da família. E o outro tipo é a violência psicológica. A violência psicológica, ela é a mais difícil de ser detectada. Por quê? Não deixa marcas. Não é um sapato quebrado. Não é um documento que foi rasgado. Não é uma marca no braço. Não é uma agressão sexual. A violência psicológica, ela vai ocorrendo assim, de forma bem sorrateira. Ah, você não consegue fazer nada. Se não fosse eu, quem iria querer casar com você? Ainda bem que você me tem, mas você não consegue fazer nada direito. Não, não inventa isso de fazer faculdade, porque esse negócio de faculdade não é para você. Você não tem capacidade para isso. São algumas falas de mulheres que sofrem com violência psicológica. E nós temos também a figura dos relacionamentos abusivos. Quando a mulher se sente muito diminuída, você com certeza conhece uma amiga que se sente culpada por tudo. Tudo que acontece, ela acha que a culpa é dela. Por quê? Se ela faz alguma coisa, queimei uma comida. Atendi o telefone de uma pessoa que meu marido disse que não gosta. Se ele é agrido, o que ela pensa? Ah, mas a culpa é minha, porque eu fiz uma coisa que ele não gostava. Então, essa inversão de culpa é um jogo psicológico muito perigoso. E todas nós conhecemos pelo menos uma ou talvez duas mulheres que sofram com essa realidade. Que se sentem culpadas, que se sentem muito diminuídas, que deixaram de sonhar. Aquela amiga que era cheia de sonhos, era sorridente, era falante. E hoje você encontra com ela, você quase não reconhece. Nossa, mas fulana está tão apagada, está tão triste. Muitas vezes isso ocorre por conta de uma agressão psicológica que ela esteja sofrendo dentro de casa. E é muito bom nós termos a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é o nosso padrão de conduta. Todas as dúvidas que nós temos, é impressionante como que a resposta sempre está na Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é muito viva. E em relação ao relacionamento, em relação ao amor, a Bíblia deixou pra gente aqui uma regra de vida. Nós temos aqui um padrão que nós podemos nos pautar. E o apóstolo Paulo, ele escreveu pra nós em 1 Coríntios, no capítulo 13, sobre a suprema excelência do amor. Então ele fala dos dons, mas ele faz uma pausa muito bonita quando fala do amor. Sobre o que é o amor, ele traz pra gente a partir do versículo 4 que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós temos aqui algo que eu destaco sempre, o amor não se irrita. Então quando eu ouço algum homem falar, mas eu gritei com ela porque ela me irrita. Mas peraí, que amor é esse? Se esse amor tá te trazendo isso, se irrita e grita, aí irrita, joga alguma coisa no chão, irrita, quebra o celular, a gente tá precisando rever esse amor. E amoldar ele à luz da Bíblia, porque como pessoas cristãs, nós sabemos que não podemos deixar a chama do evangelho se apagar. E quando a gente se afasta daquilo que a Bíblia coloca pra nós, o nosso lado humano pode levar a cometer atitudes que não são boas. E nesse caso da Lei Maria da Penha, atitudes que sejam até criminosas. Então quando nós temos um amor que se irrita, um amor que não respeita a vontade, não respeita os sonhos do outro, esse amor está precisando ser levado à luz da Bíblia, ser levado em oração. E talvez você que hoje nos ouço esteja pensando, Priscila, você está falando exatamente o que acontece dentro da minha casa. Então, é hora de você pensar em levar este amor aos pés do Salvador, sabe por quê? Lembra que eu falei no início? Jesus veio para nos dar uma vida com abundância. E esse tipo de relacionamento não é normal. Às vezes ele vem assim, com um senso de proteção. Não, eu vou verificar o seu telefone celular por proteção. Eu não quero que você fale com essa amiga por proteção. Ah, não, não vai na casa da sua mãe, não, porque a sua mãe é muito chata. A sua irmã é isso, a sua tia é aquilo. Aí vem com essa máscara de proteção, mas isso isola a mulher. E a mulher, quando está em situação de violência, ela se sente muito sozinha. Sabe por quê? Porque o acolhimento é pouco mesmo. Porque as amigas começam a perder a paciência. Ninguém mais quer conviver com aquele parceiro. A família também, ela já se afastou da família. Então, você precisa buscar a Jesus, buscar pessoas de confiança que possam te ajudar. E a lei também te ajuda, porque nós temos as medidas protetivas. Elas são criadas para proteger a mulher em situação de violência. Então, a lei diz o que é violência contra a mulher, violência doméstica. E na mesma lei, nós temos lá as medidas protetivas. E eu trouxe, assim, alguns exemplos. Medidas protetivas como programas de proteção para aquelas mulheres que sofrem uma violência física muito grave, a ponto de correr o risco de perder a sua vida. Existem os programas de proteção. Existem abrigos para essas mulheres. Um outro tipo de medida protetiva é o afastamento do agressor do lar. A proibição de determinadas condutas. Então, ele é proibido de frequentar os mesmos lugares. Prestação de alimentos. Isso é muito importante, porque algumas mulheres têm muito receio. O Data Senado, ele sempre divulga pesquisa sobre os casos de violência doméstica. E quais são os motivos que levam as mulheres a não denunciar. Tem diversos motivos. Preocupação com a criação dos filhos, dependência emocional, vergonha do que as pessoas vão pensar. Mas existe um motivo que é um motivo que alcança muitas mulheres, que é a dependência financeira. A dependência financeira faz com que muitas mulheres se mantenham dentro daquele relacionamento abusivo. Por isso que a lei traz como uma medida protetiva a prestação de alimentos. Então, aquele agressor, ele vai ser obrigado a prestar algum valor mensal àquela mulher, até que ela consiga se reintegrar, consiga voltar ao mercado de trabalho ou ingressar no mercado de trabalho. E essa preocupação em relação à dependência financeira, acaba fazendo com que a mulher se preocupe com os filhos. Como que vão ficar os meus filhos? E agora? Mas, e outras vezes, elas se preocupam também, ah, mas se eu sair da minha casa, eu vou perder o direito aos meus bens. Como é que fica a guarda dos meus filhos? E a lei, ela é muito protetiva. Por quê? A lei protege os direitos relativos aos bens. A mulher não perde o bem dela. Se ela comprou uma casa com o marido, ela está ali apanhando, sofrendo agressão. Ela está num risco muito grande contra a sua vida, ela pode ir para um lugar seguro e isso não vai afetar o seu direito relativo aos bens que essa mulher tiver. A mesma coisa em relação à guarda dos filhos. O que é muito perigoso é quando a mulher pensa assim, eu vou embora, vou pegar os meus filhos e vou para outra cidade. Por que isso é perigoso? Porque existe algo chamado poder familiar, que é do pai e da mãe. O poder familiar te impede de pegar a criança e ir para outro local sem que você registre uma ocorrência na delegacia. Se você está sofrendo a violência e você precisa sair, sai e você vai a uma delegacia. Você vai contar a sua história, você vai mostrar que tem marcas no corpo e que você precisou sair com as suas crianças. E aí sim, você vai ter um registro de ocorrência que lhe protege. Se a mulher simplesmente sai e some, esse homem pode ainda acusá-la de sequestro de menor, porque realmente ela saiu como as crianças e não fez o registro de ocorrência. É muito importante falar também sobre isso. E direitos trabalhistas, que maravilha que nós também temos essa garantia de estabilidade à mulher que sofre violência doméstica. Nesses casos em que ela precisa se afastar, ela pensa, mas e o meu emprego, Priscila? Ok, eu vou me afastar, vou para outro lugar e como que fica o meu emprego? Mas a lei também pensou nisso. A mulher, ela pode pedir uma medida protetiva nesse sentido. Ela ganha estabilidade, assim como a gestante tem estabilidade, essa mulher também tem. Ela ganha estabilidade por até seis meses e o valor do seu salário é pago pelo INSS. Mas, para isso, é preciso que um juiz autorize. Você não pode deixar o seu emprego porque está na lei. Você precisa de uma autorização judicial porque é essa autorização judicial que vai, inclusive, te beneficiar. E você vai continuar recebendo o seu salário, mas pelo INSS. E, mesmo assim, com tantas medidas, a gente pensa, poxa vida, eu tenho uma amiga que tem um emprego bacana. Ela não precisa dele para nada, Priscila. Ela não tem filhos ou tem filhos maiores. E, mesmo assim, ela continua com aquele homem. Eu não entendo isso. Sabe por quê? Porque existe uma dependência emocional. Por mais que a lei traga para nós artifícios para que essa mulher consiga sair desse relacionamento, existe a dependência emocional. E a violência doméstica, ela é cíclica. Então, existe um momento em que a tensão aumenta, em que aquela discussão começa dentro daquela casa. Existe um momento de explosão, quando a violência, de fato, acontece, seja ela de qualquer natureza, mas, depois, vem a lua de mel. Ele traz flores, ele traz joias, traz chocolate, traz presente e fala, poxa, mas você tirou minha cabeça do lugar. Eu bati em você porque você me aborreceu muito. Eu gritei com você porque você me tirou do sério. Isso faz com que a mulher continue naquele ciclo, porque ela se sente recompensada. Então, é muito comum que ela vá na delegacia um dia e conte uma história, depois ela volte e fale, não, não, a doutora me entendeu errado, não é bem assim. Na verdade, ele é um bom pai, ele é um bom marido, por quê? Ela está em outro momento do ciclo. Ela está no ciclo da lua de mel, em que ele dá presente, que ele dá joias para ela. Então, nós chamamos de vítimas não colaborativas, porque muitas vezes elas não conseguem colaborar. Mas, entenda, não é que essa mulher goste de sofrer. Não existe mulher que goste de sofrer. Existe mulher que está dependente emocionalmente daquela situação. Pare e pensa. Ele é, pode ser um agressor, mas ele é o pai dos filhos. É o homem que ela sonhou um dia, ela sonhou com o casamento. E aquele é o homem dos sonhos dela. Então, é muito difícil. Quando ela chega na delegacia, é o último passo. Ela está, de fato, desesperada. Por isso que nós temos que ter um olhar de acolhimento. E caso esse homem não cumpra com a medida, existe o crime de descumprimento de medida protetiva. E ele prevê uma detenção de três meses a até dois anos, por ele não cumprir aquela medida protetiva. Mas, como nós estamos aqui num ambiente em que o nosso ideal, a nossa visão, é sempre acolher a mulher, né? Nós não temos uma visão de rechaçar. Nós temos um outro olhar de acolher essa mulher. E aí nós podemos conferir mais uma vez nas cartas de Paulo. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, diz lá qual é a função do marido em relação à mulher. E diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o tamanho desse amor. Então, quando alguém falar para você, que acha que na Bíblia a mulher é desvalorizada, que no cristianismo a mulher é desvalorizada, você fala, não, não é mesmo. Porque na Bíblia, o que Deus ordenou é que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Nós estamos sendo comparadas à igreja de Cristo. O que é que Cristo fez por nós? Cristo se entregou numa cruz. Então, é um amor supremo. É um amor que não vai agredir, mas que pelo contrário, que se necessário for, se sacrifica pela mulher. Então, esse é o padrão de postura que Deus coloca para o homem em relação à mulher. E nós em relação ao homem? No mesmo capítulo, no versículo 33, diz. Assim também, vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie ou respeite o marido. E nós temos esse papel de respeito pelos nossos maridos. E, mais uma vez, precisamos colocar o nosso relacionamento à luz da Bíblia, à luz daquilo que Deus traz para nós. E quando nós encontramos com alguma mulher em situação de violência, nós precisamos saber como tratar, como abordar. Porque a mulher que sofre violência, muitas vezes nós ouvimos assim, ah, você tem que ir na delegacia denunciar. Você tem que largar esse homem. Você tem que ir sair de casa. E, na verdade, a mulher não tem que ir nada. Ela pode, ela pode fazer tudo isso. Não necessariamente ela vai fazer. E qual é o nosso papel? O nosso papel é acolher e trazer um atendimento que seja o mais humanizado possível. Eu sou advogada. Me formei em direito. Então, eu me formei para aquilo. Se você tem um crime acontecendo, você denuncia. Mas, quando você traz isso, principalmente à luz da Bíblia, e coloca isso na visão do ser humano, a gente começa a pautar as nossas atitudes em alguns princípios. Que são os princípios de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, o primeiro princípio é o acolhimento à vítima. Essa mulher precisa ser acolhida. Ela precisa de colo. Porque ela está sofrendo. Seja qualquer tipo de violência, ela pode estar sofrendo. Ela se sente menor. Ela se sente inferior. Muitas vezes ela entra numa depressão ou numa ansiedade. Então, ela precisa ser, em primeiro lugar, acolhida. Através de um atendimento que seja humanizado. Aquele olho no olho. Eu estou aqui para te atender, para te ouvir. Então, ela fala, ela chora e ela desabafa. Nós também precisamos de ausência de julgamento. É um outro princípio. Aquela coisa assim, ah, mas se fosse comigo, isso não acontecia. Ah, mas se fosse eu, eu ia fazer isso e aquilo. A gente não sabe. Porque, na verdade, nós não estamos no lugar do outro. Então, não podemos julgar essa mulher. Dizer para ela o que ela precisa fazer. Nós precisamos ouvir e orientá-la. A luz da Bíblia e a luz da lei. Nós precisamos também de um ambiente que seja privado. E um ambiente tranquilo. Quando você vai conversar com essa mulher. Porque, para ela chegar para você e contar. Muitas vezes, você conhece o marido dela. Muitas vezes, são amigos. Moram perto, são vizinhos. São da mesma igreja. Você conhece. Então, para ela abrir o coração é muito difícil. Por isso, é bom o ambiente privado. E uma articulação com a rede. O que seria isso? Uma articulação com a assistência social. Nós temos aqui uma irmã. Que trabalha na Secretaria da Mulher. Com assistência social. Sabe o que é isso. A assistência social é importante. A figura do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar. Isso é muito importante para essa mulher. Muitas vezes, a figura de um psicólogo. Que vai ajudá-la a romper com as questões que ela tenha. Questões que sejam, de fato, emocionais. E que a mantenham aprisionadas dentro daquela relação. E dentro dessa rede multidisciplinar. Nós temos os juizados especiais de violência contra a mulher. Que é onde tramitam as ações de violência contra a mulher. Nós temos as delegacias especializadas. E é importante dizer que as DEANs, elas não atendem somente casos de violência doméstica. Elas atendem casos de violência contra a mulher. A lei, ela é de 2006. E a DEAN foi criada em 1986. Então, ela é anterior à lei. Nós temos, como eu disse, o CRAS. Que é o Centro de Referência de Assistência Social. E o CRAS, ele é um bom local que a mulher pode ser orientada. Porque ele trabalha com a prevenção. Agora, quando a violência já se instaurou, nós temos o CRAS. Que também é um centro de referência especializado para assistência social. E os Centros de Acolhimento, que são os CEANs. Como que o CEAN funciona? No CEAN, a mulher chega e conta a sua história. Muitas vezes, ela não conta para alguém conhecido pela vergonha. Mas ela consegue chegar no CEAN e contar a sua história. E falar, olha, eu sofro isso, isso e isso. Dentro do CEAN, ela vai ser orientada. O que ela pode fazer? Como ela pode agir? E isso é muito bom para a mulher. Porque, às vezes, ela não consegue romper com aquele relacionamento. Porque acredita que ela não tem dinheiro para isso. Ela se preocupa com os filhos. E quando ela obtém esse esclarecimento, ela consegue pensar em como agir. Porque o conhecimento, ele salva uma vida. Ele salva a vida da mulher porque traz para ela uma clareza de como que ela pode agir diante daquela situação. Então, eu coloquei aqui para vocês o que é violência doméstica, os tipos de violência, como que pode acontecer. E, principalmente, como que essa mulher pode conseguir ajuda. Mas, deixar ainda, principalmente, bem claro que nós cremos num Deus que é poderoso. O Deus da família. O Deus que é o dono de todas as coisas. Então, se existe alguma mulher agora que está nos assistindo, e muitas vezes não sabe o que fazer, porque não sabe mesmo, é uma situação muito delicada. O primeiro passo é tentar colocar esse relacionamento à luz da Bíblia. E orar, pedir a Deus para que Deus dê força e mostre aquilo que você precisa fazer. Pode ser que o seu relacionamento tenha restauração. Pode ser que não. E não somos nós que vamos dizer, mas Deus é o Deus que pode todas as coisas. Assim como Ele pode, também, operar o milagre. Porque, onde Jesus entra, tudo é transformado. E deixo essa palavra com muito carinho, porque, como advogada, sou advogada familiarista, trabalho com direito de família. E posso dizer que 90% dos casos que chegam até mim, de clientes que vêm com demandas familiares, mas existe ali algum tipo de violência doméstica. E a mulher fica tão ferida quando isso acontece. E chora, não se sente bem. E, nesse momento, nós precisamos, de fato, da intervenção do nosso Senhor Jesus, para que ajude essa mulher. Agora, não sofra sozinha. Busque ajuda, porque toda a família doerce. Faça isso por você, faça isso pelos seus filhos, porque o seu menino pode crescer achando que o correto é agredir uma mulher. E a sua menina vai crescer achando que marido é daquela forma, quando não é. Quando nós temos um Deus que nos esclarece a verdade e traz para nós qual é o padrão de amor que nós devemos seguir. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho. E vamos às nossas perguntas. que hoje, compartilhando tantas coisas bacanas sobre esse tema, né? Que é tão importante. Eu fiz muitas anotações de tudo que você compartilhou aqui conosco. Mas eu gostaria de destacar a sua primeira frase, a sua primeira citação sobre o desejo de Jesus para nós, né? Que nós tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que nós devemos perseguir. E não permitir que algumas situações retirem de nós essa vida em abundância que Jesus preparou para cada um de nós. Um outro ponto que eu achei muito interessante, né? É que nós precisamos exercitar o amor. Precisamos exercitar sempre o amor. Mas precisamos exercitar o amor à luz da Bíblia. Que é o amor que Jesus nos ensinou, né? Que Deus nos ensinou quando Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer na cruz por cada um de nós. Então, Ele tem sempre o melhor reservado para nós. E quando falamos sobre violência doméstica, né? O enfrentamento de violência, que é um assunto tão corriqueiro, infelizmente, nos dias de hoje, duas palavrinhas importantes. O acolhimento, que essas mulheres muitas vezes se sentem sozinhas, precisam desse acolhimento e da ausência de julgamento, né? Que é muito importante quando nós vamos realizar esse acolhimento. E, às vezes, a gente pode achar, ah, no meu círculo de amigos, na minha família, isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. E aí, entre as perguntas que eu tenho aqui separadas, uma que faz menção ao aumento dos casos de violência doméstica na pandemia. E eu gostaria que você comentasse, então, um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, nós tivemos um aumento muito grande de casos, um aumento de mais de 50%. E alguns dizem que o aumento de casos, o aumento não foi de casos, foi de notificação por conta da disseminação da informação. Outros dizem que, de fato, houve um aumento de casos. De uma forma ou de outra, apesar de nós termos uma lei aí vigente há 15 anos, os casos aumentam. Se nós fôssemos parar aqui para pensar na nossa roda de amigos, de conhecidas, nós íamos pensar em 4 a 5 mulheres facilmente que sofrem com esse tipo de violência. E nós tivemos também uma grande conscientização da população. Foi muito bem veiculado de que a denúncia pode ser feita por terceiros. Então, pode ser feito pelo vizinho, que escuta aquela briga, pela mãe que sabe que a filha sofre algum tipo de agressão. Então, isso fez com que o número de casos de fato aumentasse. E é também um reflexo de que dentro da nossa sociedade os relacionamentos já não estavam bem. Quando chegou a pandemia, ficamos todos dentro de casa. E aí, para alguns casos, aquilo que já não estava bom acabou virando um caso de violência, acabou eclodindo em violência doméstica. e a Mário falou, voltou, né, no assunto da vida em abundância que Jesus tem para nós e, geralmente, nós pensamos assim, a gente quer proteger a mulher quando ela apanha, né? A gente quer proteger a vida. Nossa, mas ela está com risco de perder a vida. Mas nós precisamos parar e pensar mais na qualidade de vida. Porque não existe qualidade de vida num ambiente em que há violência. E aí, essa conscientização fez com que os números, de fato, aumentassem e muito dentro da pandemia. Muito bom. A outra pergunta que eu tinha aqui era justamente essa, né? Se um terceiro pode realizar as denúncias. Porque muitas vezes um vizinho deseja realizar essa denúncia ao presenciar casos de violência e você acabou esclarecendo já. aí, mas pode complementar, se desejar. Sim, sim. Um terceiro pode, sim, realizar essa denúncia. Nós temos um número que é o 180. O 180 é um canal de denúncia. Você precisa ter o endereço dessa pessoa, precisa ter alguns dados, mas também ele é um canal bem informativo. Quando ocorre alguma violência, você está ouvindo grito, pedido de socorro, você não vai ligar para o 180. Você vai ligar para o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Então, para esses casos de urgência em que a violência está acontecendo ali, naquele momento, você liga para o 190 para que a Polícia Militar vá imediatamente. Ótimo, Priscila. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco também esses canais de denúncias, né? Que são muito importantes. E nós agradecemos a sua participação. E eu, em nome do Instituto Transformar, queria agradecer muito a irmã Vilma e todas as mulheres da MCM pela oportunidade de juntas estarmos compartilhando esse tema tão importante que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar e trazendo esse bate-papo à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós entendemos ser o nosso manual de instrução, né? O qual nós devemos seguir. Então, muito obrigada, Priscila. E eu passo a palavra para a irmã Vilma para um encerramento e uma oração de gratidão. Nós é que queremos agradecer você, Mariana, por nos ter dado a oportunidade de ouvir uma palestra que realmente vai abrir os nossos horizontes. Agradecer você, Priscila, porque realmente foi uma palestra que nos chamou a atenção e vai nos deixar muito mais antenada daqui para frente, né? Eu fui assistente social há muitos anos no Estado e já estou acostumada, né? Com essas situações. Mas é bom sempre relembrar, né? Sempre relembrar. Então, nós vamos encerrar. Quero agradecer ao Pastor Fabrício. Eu vou pedir ao Pastor Fabrício que faça a oração final, né? Dando a bênção, né? Para a gente. Quero agradecer a Edna Marli que prontamente aceitou em estar aqui conosco. e eu acho que todas gostaram da programação. Muito obrigada. Pastor Fabrício. Vamos orar agradecendo por esse tempo tão gostoso que tivemos aqui nessa tarde. Deus querido, obrigado, Pai, pela vida da Priscila. Pai, obrigado pela tua vida através da vida dela. Pai, nós percebemos claramente a importância desse assunto e o nosso papel enquanto igreja atua nesse tempo lutando contra esse tipo de injustiça, esse tipo de pecado, Pai. Nos abençoe no combate a essa situação. Nos encoraje cada vez mais, Pai, a sermos vozes ativas nessa luta para que o teu reino seja estabelecido nos lares, Pai. Para que haja paz, haja alegria, que haja Cristo em cada lar em que uma mulher estiver lá morando, Pai. Muito obrigado mais uma vez. É um nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. que eu te oro. Amém e amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. a Deus. ae. 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 Tchau, tchau.